Olá gente, vou mostrar aqui para vocês, eu estou aqui com o teclado OS 910, vou mostrar como faz para reproduzir um arquivo no formato WAV, nesse teclado aqui, acredito que sirva para o 710 também, eles são teclados meio que parecidos, o S900 é um pouquinho diferente, mas quase que o mesmo caminho, mas muda alguma coisa, então, eu coloquei aqui um pendrive, que está com as músicas já no formato WAV, tem esse formato WAV, já estão ali, coloquei uma só para teste, você vai apertar o botão USB, esse botão aqui, USB, já automaticamente ele aparece aqui um play aqui embaixo, para você reproduzir, se você apertar aqui, está vendo, tem um play aqui também, embaçado, não dá para ver, apertando aqui já vai começar a tocar a primeira música que está lá, mas também você pode vir aqui, onde diz file seleção, aperta aqui, você entra, aqui onde é que estão, então, entra no pendrive, aí aqui já está selecionado a música, já, porque, como só tem uma, ele selecionou, aí, é, para você reproduzir, aperta novamente, onde está escrito USB, aqui, né, e aí você aperta o play aqui, ó, nesse número 2 embaixo, você vai ligar, ó, dá pause, né, pode pausar ela aqui, e aqui você para ela, ó, né, e se você quer ir para outra música, daí você vem aqui, no, 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 na seleção, vai ter as outras músicas, tu seleciona a outra aqui, né, pelas, pelo ladinho, tu vai selecionando, e, a selecionou ela, você aperta no botão USB, ele volta para esse play, e você vai tocar ela em seguida, aqui você pode pular para frente, para a próxima música, se você quiser, né, já vai só apertar aqui, ele já passa para a próxima música, e assim por diante, ele é bem simples para fazer, mas teve pessoas que, é, mandaram, é, perguntas, né, como reproduzir, então, é, essa é a forma de reproduzir nesse teclado, o 900, ele aí, quando você aperta o botão USB, ele automaticamente já aparece uma opção de áudio aqui, então, é mais fácil, você vai por aquele caminho, e esse aqui é um pouquinho diferente, então, mas é só fazer dessa forma aí que dá para reproduzir, essa música, inclusive, é, faz parte do, do pacote que a gente tem do Baile Pronto, né, é, se você pode entrar no nosso, aí, do nosso, pesquisar aqui no nosso canal do YouTube, que tem o Baile Pronto, que é uma, é, uma pasta que vem com 87 músicas, emendada de 3 em 3, para bailão mesmo, né, ok? Então, é isso, gente, é, qualquer dúvida aí, pode deixar o seu comentário aí, que a gente, assim que der, a gente vai respondendo para você, ok? Valeu, gente! Obrigado!